Oi gente, tudo bem com vocês? Espero muito que sim. Aqui é Samara Lourenço, está começando mais um vídeo aqui para o nosso canal. Meus amores, hoje eu vim trazer para vocês uma resenha, resenha desse sabonete líquido da escalinha, da cabeça aos pés, tá bom? Eu vou estar dando banho ao vir agora, vou usar e vou falar para vocês tudo sobre esse shampoo aqui, tá bom? Vamos ver se ele arde, vamos para o vídeo. Ó gente, é esse aqui, tá vendo? Escalinha BB, sabonete líquido lavanda, cabeça aos pés. Aqui ele promete ser sem lágrimas, livres de sal, sulfatos, parabenos e corantes. Testado ofitalmo e dermatologicamente, hipoalérgico, pH balanceado, é da escala. E ele é 100% vegano, 0% origem animal, tá vendo gente? Gente, olha, é esse aqui, eu vou fazer um teste agora com ele, tá bom? Vou falar tudo para vocês. Ele aqui disse que é da cabeça aos pés. Comenta aqui no vídeo. Então, meus amores, vocês comentam aqui se vocês já usaram, tá bom? Eu nunca tinha visto, já tinha visto o Scala, naqueles potes, sabe, de creme e shampoo, é para a gente grande. Mas o Scala de BB eu nunca tinha visto. Aí eu encontrei no mercado, era um kitzinho, que vem o, esse aqui, sabonete da cabeça aos pés, e um hidratante de pele, tá bom? Vou estar usando agora na minha BB e vou falar para vocês. Tchau, tchau, tchau. Acabei aqui, ó, de dar o banho ao Vira. Ele não arde, tá, gente, no olho. Ó. Tem um cheirinho bem gostosinho, suave de bebê. Já vesti aqui a roupa dela, agora eu vou pentear. Não passei creme, tá certo? Só foi lavado com o shampoo mesmo. Vou pentear aqui. Gente, então, deixa eu terminar aqui o vídeo para vocês. Vocês viram aí que eu lavei o cabelo de Alvira com ele, tá bom? É, eu paguei nos dois, é, 15 reais, que foi o, esse escalinha aqui, com hidratante de pele, tá certo? Esse aqui diz que é da cabeça, tabonete líquido, da cabeça aos pés, sem lágrimas. Realmente, ele não arde no olho, tá bom? Eu conferi agora no banho. É, livre de sal, sulfatos parabéns e colorantes. Ele tem a cozinha, eu mostrei para vocês aí na minha mão. É, a cozinha dele é transparente, tá bom? Ele tem aquele cheirinho suave, que não é aquele cheiro tão forte. É, aquele cheirinho gostosinho de bebê, tá certo? A tampinha dele, eu abri aqui, só para cheirar, tá certo? Mas a tampinha dele é assim, ó. E é bem forte, viu, a tampinha. Ó, tá vendo? Não sai tanto shampoo. Ele espuma bem, tá certo? Eu gostei, ele espuma bem. É, 100% vegano, zero origem animal, que isso é muito bom. E, gente, é esse aqui. O Escalinha Bebê, por mim, está aprovado, tá bom? Gostei tanto do cheiro, como da espuma. Espuma bem, lava bem. É, o cabelo de Elvira, eu senti ele mais, melhor de pentear, tá bom? Não ficou, o cabelo de Elvira é fino e não é todo shampoo que se dá com o cabelo dela, tá certo? É, foi fácil para pentear, não passei creme, só lavei com shampoo, unicamente, tá bom? E é esse aqui. Comenta aqui no vídeo se vocês já usaram, se vocês gostaram, se não gostaram. É, também pode comentar, tá certo? E é esse o vídeo, meus amores. Espero que vocês tenham gostado. comentem, tá bom? Vou deixar passando aqui na telinha também meu Instagram, caso você não siga, ir lá seguir, tá certo? E é isso. Um beijo e até nosso próximo vídeo. E é isso. E é isso.